Porque as declarações que Andressa Uraque anda dando, elas são do mais baixo nível. Elas são uma coisa que, olha, você fala assim, meu Deus, não deve estar saudável emocionalmente, mentalmente, não pode. E está arrastando o filho nessa. Ah, mas ele é maior de idade? É maior de idade. Mas a influência de uma mãe sempre é uma coisa muito forte. Esse laço é a ligação mais profunda que a gente sabe que existe. Então, ela volta, não é? Nesse meio tempo, ela perde a guarda do filhinho caçula por problemas como ela mesma disse, de bipolaridade. Mas se sabe, se comenta nos bastidores, que tem muito a ver com o fato dela ter voltado para uma vida que tem a ver com prostituição, para ela ter voltado também para o OnlyFans, tendo o filho como produtor dos seus vídeos. É o menino que grava os conteúdos eróticos da mãe. Ele andou dando entrevista e dizendo que para ele tudo bem, é um trabalho como outro qualquer, é como fazer propaganda de hambúrguer, é como se fosse vender batatinha frita. Ele deu essa descrição para esse tipo de trabalho que ele faz e que surpreendeu muita gente. Porque a gente não sabe o gatilho de um trabalho como esse, erótico, com mãe, pode acionar dentro de um filho. Ele já passou por tanta coisa com essa mãe, por muita turbulência. Desde pequeno, criado pela avó, ela ia vê-la, às vezes, enquanto dava, quando podia, porque ela estava trabalhando. E aí, realmente, ele teve uma criação que foi uma coisa não muito padrão e não muito com ligação afetiva presencial. E não teve muito esse tipo de coisa. Agora ele se torna um homem, volta para esse esquema de erotização, de coisas que possam levar à ideia de prostituição. E é ele que está lá produzindo esses vídeos. É muito estranho, gente. É muito esquisito, na verdade. Não é uma coisa que você possa falar, legal, é só isso mesmo, não representa nada. Não, isso mexe com uma série de coisas, afetivas, emocionais, psicológicas. Não é tão simples assim. Infelizmente, não é. E como eu disse para vocês, a gente não sabe o que isso pode despertar nele. Não é tão simples, não é tão simples.